Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM Ceará. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática para passar no concurso. Com certeza, nessa aula de hoje, em apenas três passos, você vai aprender de forma rápida e simples a interpretar e resolver questões sobre frações sem ter que ficar chutando na hora da prova. E para mostrar para você que realmente o método funciona, cara, se liga nesse caso de sucesso. Coloquei aqui um caso de sucesso de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5% que, assim como você, tinha muitas dificuldades com matemática. Então, se liga na parada. Rapidex é o motivacional, né? É o nosso combustível para a gente começar aí a nossa aulinha tranquilão. Então, vamos lá. Se liga na parada. Professor, graças... Deixa eu pegar aqui o meu marcador. Vamos lá. Professor, graças a vocês, eu acertei 12 de 15 na prova da PM São Paulo. Nunca tinha acertado tanto. O último concurso, acertei apenas duas questões. Eu aqui, para provar para todos que o método de vocês é infalível. Todas as questões são idênticas e que vocês nos passam. Rumo ao TAF. Que Deus continue nos abençoando e que deu tudo certo. Obrigado. MPP, melhor investimento que fiz na vida. Então, resumindo a parada. Cara, é possível aprender matemática e ser aprovado no concurso? Sim. Está aí a prova real de que é possível. Através do método MPP, é possível sim. Tá? E é o que eu sempre falo. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%. A galera vive me perguntando isso, né? Pô, Marcão, o que é o grupo dos 5%? É o nosso conteúdo pago. Tá? Geralmente é assim que funciona. O aluno conhece o nosso trabalho através do YouTube. Vai assistindo aqui as aulas. E depois é natural. É natural. Depois ele vai fazer o investimento dele. E vai passar para o grupo dos 5%. É natural. Começa aqui no YouTube assistindo as aulas. Devagarinho. E depois ele dá o próximo passo. E vai, com certeza, fazer parte do grupo seleto. O grupo dos 5%. Família, de boa. Gostaram do depoimento? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Se identificaram aí com o nosso amigo? Cara, depoimento sensacional, né? Mas agora, de boa. Boaça. Quero falar com você. Que está se preparando para a PM Ceará. No final dessa aula. Você terá uma grande oportunidade para sair das trevas. É isso aí. Para você sair das trevas. Ou seja, para você virar o jogo. A oportunidade é para você virar o jogo com a matemática. Você virar o jogo com a matemática. Com o raciocínio lógico. Que, em tanto, te impede de realizar o seu sonho. De ser policial militar do Estado do Ceará. Então, assista essa aula até o final. Porque no final a gente vai trocar uma ideia. E eu vou mostrar para você a oportunidade que você tem de virar esse jogo. Agora, falando um pouquinho da aula de hoje. Falando um pouquinho da aula de hoje. Nessa aula de hoje, através do método MPP. Quase que não sai aqui, né? O inimigo. Através do método MPP. Vamos aprender em três passos. É isso aí. Em três passos a interpretar e resolver questões sobre frações para a prova da PM Ceará. Então, em três passos eu vou te ensinar a interpretar e resolver questões sobre frações para a provinha da PM Ceará. Família, agora, zero, zero trauma. Tudo lindo. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto. E olho na tela. Repete aí na sua casa. Vamos lá. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntão. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Então, família. Deixa eu ver aqui o meu microfone. Se está tudo ok. Tudo lindo. Porque, às vezes, está desligado. Acontece. Então, está tudo lindo. Agora sim, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Como eu falei para você, vamos aprender hoje esse assunto, frações, em três passos. Sem enrolação. Primeiro passo. Opa. Deu chabum aqui na caneta. Deixa eu ver se voltou. Beleza. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo, Marcão? Saber as operações. O que seria saber as operações? Soma, subtração, multiplicação e divisão entre frações. Você tem que saber as operações. Então, esse é o nosso primeiro passo. Então, vamos lá. Meter a mão na massa. Vamos lá. Começando aqui devagarinho. Vamos aprender aqui as operações com frações. Começando aqui com a soma. Vamos lá. Dois terços mais um quarto. Beleza. Quero somar essas frações. Qual é a parada para somar frações, família? Sem enrolação. Vamos aplicar aqui o método da borboleta. É isso aí. Você não precisa tirar a MMC. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita. Então, eu vou te mostrar que não precisa. Então, para somar e subtrair frações, vamos aplicar aqui o método da borboleta. Como é que funciona esse método? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Olha que lindo. Primeira coisa que você vai fazer. Se liga. Pega a visão. Você vai multiplicar embaixo. Pô, Marcão, sempre? Sempre. Então, a primeira coisa que você vai fazer é multiplicar embaixo. Então, 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. Multiplicou embaixo? Cruza. Multiplicou embaixo? Cruza. Aí, você vai formar ali a borboletinha. Então, o primeiro passo. Você vai multiplicar embaixo. 3 vezes 4, 12. E depois, Marcão, cruza. Faz o X. Olha a borboletinha. Faz o X para virar a borboletinha. E depois, cruza. Vai ficar ali. 4 vezes 2. 8. 3 vezes 1. 3. Acabou. 8. 8 mais 3 vai dar quanto? 11. Então, está aí a soma dessas duas frações. Daria 11, 12 avos. Então, a letra A foi para a conta. Marcão, faz mais um exemplo. Sim. Está aqui. Letra B. Esse método, o método da borboleta, serve tanto para soma quanto para subtração. Então, a gente vai treinar de novo aqui. Letra B de bola. Se liga. 3 quintos menos 1 terço. Aí, vamos lá. Como é que funciona o método? Primeira coisa, multiplica embaixo. Primeira coisa, multiplica embaixo. Vamos lá. Multiplica embaixo. 5 vezes 3, 15. E depois cruza, para virar a borboletinha. Depois cruza. Tudo lindo. Estou à vontade. Depois cruza. Vai virar a borboletinha. Legal. Agora, você multiplica ali. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 1, 5. 9 menos 5 vai dar quanto? 4, 15 avos. Então, está aí. Então, para soma e subtração, qual é o bisu? Qual é o néctar? Qual é o filé? Método da borboleta. Multiplica embaixo e depois faz o X para virar a borboletinha. Cruza. Multiplica embaixo. E depois cruza. Legal? Zero trauma? Quem gostou aí do método da borboleta? Coloca aí no bate-papo. Quem gostou? Você gostou? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. É legal a gente ter essa interação. Então, a letra A e a letra B foi para a conta. Vamos lá. Agora, a letra C já é multiplicação. Está aqui. A letra C é multiplicação de frações. 5 sextos. Vezes 1 quarto. Como é que a gente faz essa continha aqui? Como não dá para simplificar ninguém, eu posso multiplicar direto. Não tem ninguém ali para simplificar? Não dá para cortar o 5 com 6. Não dá para cortar o 5 com 4. Então, multiplica direto. Multiplica em cima. Multiplica embaixo. Acabou. Então, zero trauma. 5 vezes 1 vai dar 5. 6 vezes 4, 24. Está aí. 5, 24 avos. Para finalizar o primeiro passo, vamos agora trocar uma ideia sobre a divisão. Divisão é aquilo mesmo que você aprendeu lá atrás com a tia Teteta. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3 sétimos. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. 3 quatorzeavos. Está ali. 3 sobre 14. Aqui vai ficar 14 sobre 3. Agora sim, dá para simplificar. Eu vou cortar aqui o 3 com 3. Pou. Pou. Organizando ali a bagunça. O que sobrou ali? O 14 em cima. E o 7 embaixo. Lindo hoje. Lindo hoje. Acabou, né? 14 dividido por 7. Vai dar quanto? 2. Então, detonamos aí a letra D. Então, o primeiro passo, ele foi cumprido. Vou colocar aqui um ok. O primeiro passo, ele foi cumprido. Saber as operações. Trocamos uma ideia. Tudo lindo. Agora, vamos para o segundo passo. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Beleza? Vamos lá. Segundo passo. Está aqui. Saber encontrar a fração que falta ou que resta. Saber encontrar a fração que falta ou que resta. Tia Teteca te ensinou lá a técnica do chocolate. Por exemplo, aqui da letra A. Comi, olha a letra A. Comi 2 terços da barra. Determine o que sobrou. Aí, o que a Tia Teteca fazia? Ela desenhava lá uma barra de chocolate. 2 terços. 2 terços. Significa que eu comi 2 partes de 3. A ideia é essa. Pô, 2 terços. Eu comi 2 partes de 3. Então, a parte de baixo, que é o denominador, representa em quantas partes eu dividi um inteiro. Como aqui o denominador é 3, então, eu vou pegar aqui esse inteiro, que é a minha barra, e vou dividir em 3 partes iguais. Então, o denominador, ele representa sempre isso. Em quantas partes eu divido inteiro. E o numerador, ele representa quantas partes eu pego desse inteiro. Então, o que significa 2 terços? Significa que eu peguei 2 partes de 3. Aí, entra a ideia da barra de chocolate. Pô, se eu peguei 2 partes de 3, o que sobrou? Uma parte. Não é isso? Então, sobrou 1 terço. Legal. Isso aí é a técnica do chocolate, que a tia Teté que te ensinou lá atrás. Beleza, tá valendo. Só que aqui, cara, é prova. Prova é tempo. É o que eu sempre falo nas minhas aulas. Um aluno sem macete é igual um leão sem dente na savana. Uma hora ele vai ser abatido. Porque prova é tempo. O tempo tá passando. Você não pode ficar fazendo ali técnica do chocolate. Negócio de pizza. Acabou isso. Aqui é método do MPP. É o método que vai te aprovar. Pra cima da FGV. Né? A gente vai detonar essa banquinha. Né? Vambora. Então, qual é a jogada aqui? Comi 2 terços. Agora, pelo método do MPP. Comi 2 terços. Cara, pra saber o que sobrou, pra saber o que falta, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o de baixo e vai subtrair do de cima. Então, pra saber o que falta, pra saber o que resta, né? Pra saber o que sobrou, você vai pegar sempre o de baixo e vai subtrair o de cima. Então, 3 menos 2 vai dar quanto? 1. Então, se você comeu 2 terços, sobrou o quê? 1 terço. Legal? Sobrou 1 terço da barra de chocolate. Olha como é muito mais rápido. Muito mais prático. Olha a letra B de bola. Comi 3 quintos da barra de chocolate. Determine o que sobrou. Pô, zero trauma. Pô, comi 3 quintos. Beleza. Pra saber o que sobrou, método MPP. Eu vou pegar o de baixo e vou subtrair o de cima. 5 menos 3 vai dar quanto? 2. Então, se eu comi 3 quintos, sobrou o quê? 2 quintos. Legal? Então, o segundo passo, zero trauma. Concluímos aqui o segundo passo. Agora, vamos para o terceiro e último passo. Que é o mais importante. É o teorema do igual. Anota aí e coloca no bate-papo. Vamos ver se você anotou realmente. Eu quero que você coloque também aí no bate-papo. O que vai acontecer nos probleminhas? Que a gente vai entrar daqui a pouco. Em um determinado momento, vai acontecer isso aqui. Você vai igualar uma fração a um número. Você vai ter exatamente essa situação aqui. Uma fração igual a um número. Você vai estar resolvendo. Em algum momento, vai acontecer isso. Você vai ter uma fração igual a um número. Quando acontecer isso, você vai ligar o start, método MPP. Você vai aplicar o teorema do igual. Olha que maneiro. Apareceu o igual em contra o total. Anota aí. Apareceu o igual em contra o total. Está resolvendo um probleminha. Se deparou com essa situação, fração igual a um número, vai ligar o start. Opa! Apareceu o igual em contra o total. Beleza? Aí eu coloquei aqui dois exemploszinhos. Letra A. Está resolvendo lá o problema. Aí chegamos nessa situação aqui. Três oitavos igual a 15. Opa! Apareceu o igual em contra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Agora você tem que prestar atenção. Como é que eu encontro o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre, tá? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. O inimigo vai tentar entrar na tua mente. Marcão, eu posso dividir pelo de baixo? Não! É pelo de cima. O inimigo é o cara da banca. Ele vai querer entrar na tua mente. Vai começar a bugar aí. Vai começar a ouvir vozes. É um desespero. Quer inventar. Cara, apenas sigo o método. Apareceu o igual em contra o total. Beleza. Como é que a gente vai encontrar o total? Primeiro passo. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado encontrado, você vai multiplicar pelo de baixo. Acabou. Olha como é fácil. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 8 vai dar quanto? 40. Então, o total seria quanto? 40. Beleza? Vamos lá. Fazendo aqui um outro exemplo. Vamos lá. Um outro exemplo. Tá lá, resolvendo um probleminha. Beleza. Tranquilão. Então, chegamos nisso daqui. Apareceu isso daqui. Lá na questãozinha. 2 sétimos igual a 24. Opa! Fração igual ao número. Start, né? Apareceu igual. Encontra o total. Já tem que acender a luz, cara. Apareceu igual. Encontra o total. Como é que a gente vai encontrar esse total? Você vai pegar o número e vai dividir pelo de cima. E o resultado você pega e multiplica pelo de baixo. Acabou. 24 dividido por 2 vai dar 12. 12 vezes 7 vai dar 80 e 4. Então, 12 vezes 7 vai dar 84. Então, o total seria 84. Então, anota isso aí. Que a gente vai aplicar agora em alguns exemplos. Treino duro. Jogo fácil, né? Pegamos aqui os três passos. Aprendemos os três passos. Agora, a gente vai aplicar isso nas questões. Legal? Então, cumprimos aqui o terceiro passo. Tudo lindo. Agora, família. Deixa eu ver aqui se cortou alguma coisa. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Porque eu estou sentindo que vai cortar. Vai cortar. Vai cortar. Deixa eu ajeitar isso aqui porque vai cortar. Estou sentindo o cheiro do mal aqui. Pronto. Deixa eu ver se melhorou aqui. Melhorou. Então, família. Vamos lá. Aprendemos aqui os três passos. Não é isso? Tudo lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. Agora, está aqui. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Exemplo 1. Vamos lá. Vamos lá. Três netos irão dividir uma herança. O primeiro vai receber dois terços. O segundo, dois sétimos. E o restante vai ficar para o terceiro neto. A fração que representa a parte da herança que ficará para o terceiro neto é... Aí, vamos lá. Aí, vamos lá. Organização. O que o probleminha está pedindo? Método dos 50 neles. Método dos 50 é a primeira técnica do método MPP. Só com as marcações a gente já sabe o assunto da questão e o que o probleminha está pedindo. O que o probleminha está pedindo aqui? A herança que ficará para o terceiro neto. Legal. Aí, vamos lá. O primeiro. Colocando aqui. Passando as informações e colocando no papel. Método MAM. Mete a mão. Colocando no papel. O primeiro, dois terços. Está ali. O segundo. Recebeu o quê, Marcão? Dois sétimos. E eu quero saber o que coube para o terceiro. Aí, a matemática ali é muito simples, né? Para saber o que sobrou para o terceiro, a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou somar. Eu vou somar o que coube para o primeiro e para o segundo. Então, é sempre assim. Para saber o que sobrou, eu tenho que somar ali o primeiro com o segundo. Então, a matemática aqui é simples. Vou pegar aqui o que o primeiro ganhou e vou somar com o que o segundo ganhou. Legal? Então, vai ficar aqui. Dois terços mais dois sétimos. Aí, vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção da aula. Para somar essas duas frações, qual é a técnica que eu vou utilizar? Vou até molhar a palavra. Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Vamos lá. Para somar frações, eu preciso tirar o MMC? Não. Então, é só aplicar o método da borboleta, a técnica da borboleta. Multiplica embaixo. Três vezes sete, vinte e um. E depois, cruza. Para virar a borboleta, cruza. Legal. Agora, vamos lá. Sete vezes dois, quatorze. Três vezes dois, seis. Quatorze mais seis, vai dar quanto? Vinte. Então, essa soma deu o quê? Vinte, vinte e um, a voz. Vinte, vinte e um, a voz. Então, vamos lá. O que sobrou para o terceiro? O que sobrou para o terceiro? Para saber o que sobrou, segundo passo do método MPP, você vai pegar o de baixo e vai subtrair do de cima. Acabou. Vinte e um menos vinte vai dar quanto? Um. Então, para o terceiro, sobrou um vinte e um, a voz da herança. Legal? Para saber o que sobrou, você vai pegar o de baixo e vai diminuir do de cima. Vinte e um menos vinte vai dar um. Então, sobrou para o terceiro. Um, vinte e um, a voz. Então, detonamos aqui o primeiro exemplo. E agora, vamos para o segundo exemplo. E aí? Você está curtindo essa aula? Você está gostando? Coloca aí. Sim ou não? E claro, deixa aí o seu likezinho, que isso é muito importante para a gente. Para cima da FGV, a gente vai detonar. Agora que determinou ali a banca, cara, a gente vai detonar. Vamos juntos. E no final, eu tenho um recadinho para você, que está se preparando para a PM Ceará. Então, fique aí até o final da aula. Beleza? Vamos lá. Segundo exemplo. Vamos lá. O prêmio foi dividido entre três pessoas. A primeira ficou com o quinto. A segunda com dois terços. E a terceira com mil reais. O valor desse prêmio em reais era de... Legal. Vamos lá. O que o probleminha está querendo? Ele está querendo o valor do prêmio. Em outras palavras, ele está querendo o total. Ele está querendo o valor total. Beleza. Já sei o que o problema está pedindo. Agora, vamos lá. Colocando no papel aí o que o problema está falando. Passando para a linguagem matemática aí. O primeiro. O primeiro recebeu um quinto. O segundo recebeu dois terços. E o terceiro recebeu mil reais. Está aqui. E o terceiro recebeu mil reais. Só que eu quero saber do terceiro o seguinte. Eu sei que ele recebeu mil reais. Só que eu quero saber o que ele recebeu em fração. Qual é o valor dele em fração. Eu sei que ele recebeu mil reais. Beleza. Só que eu quero saber o valor em fração. Para saber o valor do terceiro em fração, eu tenho que somar o primeiro com o segundo. Então, para saber o que sobrou para o terceiro, eu tenho que somar o primeiro com o segundo. Então, eu vou somar aqui. A mesma historinha. Um quinto mais dois terços. Vamos lá. Método da borboleta neles. Como é que a gente aplica o método da borboleta? Multiplica embaixo. Cinco vezes três, quinze. E depois, Marcão, cruza. Vamos lá. Vamos lá. Três vezes um vai dar três. Cinco vezes dois vai dar dez. Três mais dez vai dar quanto? Treze e quinze avos. Beleza. Para saber o que sobrou para a terceira, o que eu tenho que fazer ali? Eu vou pegar o de baixo e vou diminuindo o de cima. Método MPP. Quinze menos treze vai dar quanto? Dois. Então, sobrou para o terceiro, dois quinze avos. Só que ele falou que o terceiro recebeu quanto? Mil reais. Opa! Então, qual é a conclusão lógica que você chega? Que dois quinze avos é igual a mil reais. Opa! Apareceu igual em contra o total. Eu sei que você não acredita. São anos de sofrimento. Mas, como eu venho falando, esse método é o método que vai te aprovar. Não usei x, não equacionei. Um talento. Só com o método. Apenas siga o método. Então, agora, qual é a parada? Eu vou encontrar o total. E como é que eu encontro o total? Vou pegar o valor e vou dividir pelo de cima. Mil dividido por dois vai dar quinhentos. E o resultado eu multiplico pelo de baixo. Acabou. Quinhentos vezes quinze vai dar sete e quinhentos. Então, o que significa esses sete e quinhentos? É o valor do prêmio. É o valor total. Então, família. Aprendemos os três passos. Aplicamos nas questões. Mostrei para você que tudo que nós aprendemos se aplica nas questões. E é isso aí que vai acontecer na tua prova. Probleminha envolvendo frações. Cara, o que vai acontecer é isso aí. Beleza? Agora, vamos lá. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia federal. Principalmente para você que está se preparando para o concurso da PMCRA. Quero só alguns minutinhos aí da sua atenção. Tá legal? Então, pessoal. Vamos lá. Chegou a hora da gente conversar. Da gente bater um papo reto. Agora, sinceramente, agora, eu quero ajudar quem realmente quer ter resultados maiores e mais rápidos. Você. Você que quer ir mais longe e está cansado de procurar conteúdos na internet e gastar concursos caros que nunca trouxeram resultado nenhum para você até hoje. Posso te fazer uma pergunta? De boa. Você quer acertar 80% ou mais das questões de matemática e raciocínio lógico da prova da PMCRA? Se a sua resposta for sim, eu tenho um recadinho para você. Está aqui, o nosso curso da PMCRA. Essa é a oportunidade que você tem para virar esse jogo. Para virar esse jogo. Para virar esse jogo aí que até hoje você perdeu e não realizou o seu sonho de ser policial militar do Estado do Ceará. Como eu falei, tinha vários alunos desesperados, marcaram o IDECAM, IDECAM, IDECAM fez a Polícia Civil, vai ser IDECAM. Cara, se eu caio nessa, olha aí o tempo perdido. Né? Olha aí o tempo perdido. Então, agora sim, definiu a banca, já, cara, já apontamos aí a arma. Né? Já está calibrada. Já alinhamos o curso de acordo com a banca. É só ter calma. Então, vamos lá. Indo direto ao ponto aí. O que nós oferecemos no curso? Vamos lá. Vamos lá. O que nós oferecemos no curso? Oferecemos um módulo de matemática básica para você pagar a dívida com a Tietê-Tecca. Sem matemática básica você não vai evoluir. Tá? E esse curso aqui é diferente do que está no YouTube. Oferecemos um módulo teórico de matemática, um módulo teórico de raciocínio lógico e, claro, suporte ao aluno. O que seria o suporte ao aluno? Né? Para você tirar suas dúvidas. Abaixo de cada aula, tá? Tem uma caixinha para você enviar suas dúvidas. Se parássemos aqui já seria sensacional. Só que fomos além. Aí vem a repaginada. Né? Repaginamos o curso. Esse curso agora está com quatro bônus. Quais seriam esses bônus? Colocamos lá para você um curso de exercícios. Obviamente com foco na banca FGV. Tá? Você já tem lá no curso um e-book tá? Com várias questões comentadas e separadas por assunto. Você tem né? Vamos colocar lá no seu curso cinco simulados cinco simulados com foco na banca FGV com o sistema inovador que é o sistema Train Time. Marcão, o que seria isso? Train Time. Vamos lá. Ele vai te passar aquela sensação de prova. Por quê? Vai ter um temporizador. É muito legal, né? O simulado. Ele vai ter um temporizador. então você vai ter aquela adrenalina da prova, né? Quando acabar o tempo vai travar o sistema. Você vai ter ali o teu percentual de acerto. Então esse simulado ele retrata ali aquela adrenalina, né? Aquela realidade de prova. Então vamos colocar lá no teu curso cinco simulados nesse sistema Train Time. E cara e o último bônus ele é incalculável. Por quê? Dobramos dobramos o prazo do seu curso. Agora você tem o dobro do tempo para estudar. O teu curso agora tem um ano de acesso. Se somássemos tudo isso que nós oferecemos tá? Seu curso sairia por R$ 1.419. Mas calma! Hoje você está levando tudo isso por R$ 12,19,78 ou R$ 197,00. a vista. Tá aí. Esse é o valor do nosso curso. Tá com descontarço. Tá? E cara tá aí a grande oportunidade como eu falei para você virar esse jogo. Tá? Esse é o curso resumindo a parada que vai te levar para um outro nível. Beleza? Quem já é aluno obviamente vai entrar automaticamente no seu curso e você não terá gasto nenhum. Tá? Você não vai ter mais gasto nenhum. Quem é aluno já vai estar lá bonitinho para você. Legal? E para você que é aluno eu tenho outro recadinho. Tá? Eu tenho outro recadinho. Ó daqui a pouco para você que é aluno tá? Para você que faz parte do grupo dos 5%. Você que tem um curso você que tem o nosso curso da PMCRA para você que é aluno tá? Para você que é aluno daqui a pouco nós vamos colocar lá para você a complementação dessa aula. Tá? A primeira parte teórica a gente libera aqui para todo mundo né? Para todo mundo assistir. Agora a segunda parte que é a questões de prova da Banca FGV as questões de prova somente para quem é aluno para quem faz parte do grupo dos 5%. Tá? Daqui a pouco vai estar lá no seu curso tá aqui as questões tá? Para você treinar daqui a pouco vai estar lá tudo bonitinho para você lá no seu curso. Legal? Então família é isso aí recadinho dado cara muito obrigado aí pela sua presença tá aqui a oportunidade tá? Não adianta mais cuidado para você não deixar o tempo passar né? Aluno PM geralmente ele comete esse erro né? Ah não vou esperar sair o edital não não mês que vem eu compro aí quando vai tomar atitude está faltando 3 semanas para a prova cara não tem milagre aqui tem trabalho e duro né? Aqui a gente não promete milagre ah comprei o curso do matemática para passar eu estou aprovado cara eu sei da minha parte qual é a minha parte e a do Renato fazer um trabalho de excelência o que seria um trabalho de excelência? dar um conteúdo de qualidade atualizar lá o curso colocar as questões lá da FGV igual a gente está fazendo então a nossa parte você pode ter certeza a gente sempre vai dar o nosso melhor mas se você não fizer a sua cara achar que vai cair do céu cara e aquilo é um investimento é o que eu sempre falo nas aulas você está fazendo um investimento que com o primeiro salário de polícia você vai pagar isso daí mas aí é com você qual é a sua prioridade? né? qual é a sua prioridade? é você que sabe é você que vai pensar e vai tomar a atitude correta tá? o Júnior está colocando aí já há algum tempo o link do curso para vocês está tudo aqui tá? no chat colocamos também aqui na descrição do vídeo mas ele já está colocando aí há algum tempo para você o link né? ele já está colocando é só você clicar ou entre em contato com ele tá? vou colocar aqui o número dele 021 9702 99443 aí você manda a mensagem eu quero PM Ceará pronto manda a mensagenzinha lá para ele eu quero PM Ceará que ele vai te passar as informações e vai esclarecer todas as suas dúvidas tá? para você para você não falar que eu sou um cara ruim né? que eu sou um cara mal entre para o grupo VIP da PM Ceará ele vai colocar o link aí para vocês do grupo VIP que daqui a pouco eu vou liberar para vocês o resumo dessa aula tá? quer ter acesso ao resumo dessa aula da parte 1 cara entre para o grupo VIP da PM Ceará ele já está colocando aí o link do grupo VIP se você não faz parte daqui a pouco a gente vai colocar a parte 2 que é a complementação que são as questões de prova da banca FGV aí é só para quem é aluno para quem faz parte do grupo dos 5% legal? muito obrigado aí pela presença de todos um forte abraço insista persista e não desista matemática é o que? para passar valeu família abraço